Foi preso hoje em Vitória, no Espírito Santo, o amazonense Bertrand Arofranceschi. Ele agrediu uma zeladora com socos, chutes e pontapés. Foi na garagem do apartamento dele, na capital capixaba. As cenas são fortes, mostram a zeladora sendo espancada por um morador. A mulher de 42 anos é alvo de vários socos na cabeça e desmaia. Mas o estudante de direito não para de agredi-la, nem com a chegada de outros moradores. Ele continua, agora chutando a zeladora. Repare que nenhum dos cinco homens que chegam ao local fazem absolutamente nada. Foi essa a cena que a outra funcionária do prédio acompanhou pelo monitor da portaria. Edna, que entrou em desespero, chegou a pensar que a colega de trabalho estava morta. Quando eu olhei, ela já estava caída, desmaiada. Eu achei que ela estava morta. Eu comecei a gritar, Juarez, ele matou ela. Ela está morta, Juarez. Ela não se mexe. Olha, ela olhava pela câmera toda hora e via que ela não se mexia. As câmeras de segurança não capturaram o áudio da conversa entre o morador e a zeladora. Mas, de acordo com o que a vítima disse à polícia no hospital, o estudante de direito levantou-o do chão, ainda transtornado. Ele parecia ter alucinações. Enquanto ela tentava ajudá-lo, ele a acusava de ter roubado a chave do carro. Repare que o jovem acorda e parece ter medo da zeladora. Se afasta como se fugisse dela. Em seguida, ele se levanta, começa com os questionamentos e persegue a vítima, dando início à terrível cena de espancamento. A zeladora e o morador, que machucou a cabeça na queda, foram socorridos para o hospital. De lá, Bertrand Aron, de 31 anos, que é estudante de direito, saiu preso. Na delegacia, foi apresentado ao vídeo da agressão e, de acordo com testemunhas, ficou atordoado. Disse que não se lembrava de nada. No carro dele, a polícia encontrou várias latas de cerveja vazias e 13 pinos de cocaína. Bertrand também disse à polícia que faz uso de medicação controlada, mas, diante das câmeras, preferiu o silêncio. Você quer explicar o que aconteceu? É um absurdo, né? A Ponta Negra já está fechada para banhistas e só reabre no domingo. Mas, olha, teve gente que aproveitou a manhã desta sexta-feira para tomar banho no Rio Negro. As crianças aproveitaram a água gelada do Rio Negro. Eu gosto de ficar aqui no Rio, brincando. E hoje, está legal para tomar aquele banho? Está, muito legal. Você também ficava a tarde toda aí? Ficava. Você gosta de tomar banho de Rio? Gosto. Por quê? Porque é legal. Esse banhista tirou a manhã para praticar stand-up paddle. Agora são exatamente nove e meia da manhã. O pessoal aqui na Praia da Ponta Negra está aproveitando as últimas horas de banho de 2016. É que no fim da tarde de hoje, a prefeitura vai colocar gradiz para dividir o rio da praia. E o banho só vai voltar a ser permitido aqui quando o dia estiver amanhecendo em 2017. Já o acesso à praia vai ser permitido até às dez horas da noite de hoje. E liberado amanhã, às quatro horas da tarde, para quem quiser chegar mais cedo e garantir um lugar para assistir a queima de fogos e os shows. E tem gente que veio de longe para curtir a festa aqui. Essa família do sul do país chegou no último domingo para conhecer a Amazônia. Não tinha visto. Praia de Rio, não. Muito lindo. A gente está adorando estar aqui. Muito lindo. Muito organizado. A gente viu que o Réveillon aqui vai ser um show. Estamos na expectativa para ver o grande show. São esperadas mais de 200 mil pessoas aqui na Ponta Negra e várias atrações, inclusive nacionais. São 12 toneladas de fogos de artifício na Ponta Negra, três balsas, Israel Novaes, Rabo de Vaca, o show das Estrelas do Amazonas e, sobretudo, muita segurança. O Réveillon aqui deve alavancar as vendas também. 50 permissionários vão trabalhar durante a festa. O espectáculo é grande, né, jovens? Da gente poder atender o pessoal que vê o público, né? Vocês querem entrar também ao novo com o pé direito, né? Com o pé direito, com certeza, né? É bom para todo mundo. E já está quase tudo preparado para o Réveillon. O palco foi montado. Amanhã serão feitas alterações no trânsito. A faixa sentido bairro centro vai ser interditada. E nós temos o plano B, dependendo do montante, nós fecharemos as duas vias na hora da dispersão. Mas uma das vias já estará fechada automaticamente. Para você que vende ônibus, nós teremos um acréscimo de mais de 20 ônibus só para a população de Manaus poder chegar com tranquilidade e sair com tranquilidade. Tudo para que a população mantenha a tradição de passar o ano novo em um dos principais cartões postais da cidade. No comércio do centro da capital, a sexta-feira foi movimentada. Roupas e sapatos eram os produtos mais procurados. Passar a virada de ano com roupa branca já é tradição. Tradição mesmo, usar o branco. Branco significa paz, né? Eu creio, né? Que o mundo, esse ano, vai ser um ano próspero de muita paz para todo mundo. Branco é uma cor acessível para usar todo ano novo, porque simboliza a paz. Mas tem gente que prefere outras cores. Vermelho. Por que vermelho? É paixão. Branco, azul, amarelo ou rosa, o que importa mesmo para muita gente é o preço. E quem passou pelo centro da capital conseguiu encontrar peças de R$ 49,00, R$ 29,00 e até R$ 10,00. Mas apesar do movimento nesta semana, as vendas aumentaram apenas 3%. Nós estamos fazendo promoções, todas as roupas brancas estão com 10% a 20% de desconto. Roupas que custavam R$ 59,00 caíram para R$ 39,00. Tudo isso para zerar o estoque. Pode estar mais grave. Não está tão caro não. É, está bom. Aqui nessa loja, principalmente, está muito bom os preços. Muita promoção. Muita promoção. Está muito bom aqui. Além das roupas, as promoções de sapatos também atraíram os manauenses para o centro da capital. Nesta loja, por exemplo, os preços são menores e eles investiram em uma linha branca de calçados para as festas de Réveillon. Mas mesmo com preços acessíveis, os consumidores não deixam de pesquisar. Principalmente porque a minha família é grande. É muito grande. É cinco filhos, mais o marido e mais eu. Então a gente precisa fazer uma pesquisa. Não tem como. Aqui as vendas dos sapatos cresceram 20% no fim deste ano. Hoje a gente trabalhou com estoque esse ano limitado, né? E vendemos o que tinha em casa, entendeu? Então fizemos promoção, remarcamos um pouco, entendeu? Então deu para atender todo mundo. É, um bom consumidor não deixa de comprar roupas e sapatos novos nesta época do ano. E independente das cores, o que importa mesmo é um 2017 de muita paz. Sim, a roupa e os sapatos são importantes. Mas o mais importante é que a virada do ano, que vai ser com saúde, com paz, com tudo de muito bom. Por hoje é só. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri